Música Eu acredito que a escolha do Google for Education aqui no colégio ela veio justamente para que a gente andasse paralelo com esse desenvolvimento tecnológico a gente fala de uma geração que é nativa na tecnologia A grande ferramenta que a gente utiliza é o Google Classroom e o Google Classroom ele funciona como complemento da nossa sala de aula quando o aluno não pode mais estar presente na sala de aula quando ele está na casa dele ou mesmo quando ele está em qualquer outra situação fora da escola Os alunos quando precisam de mim e eu estou em uma outra unidade eles me encontram com muito mais facilidade Entre os professores também a gente faz reunião diária por hangout A disciplina de história ela tem um problema metodológico inerente que é O professor nunca vai conseguir trazer a história para dentro da sala de aula Então ele precisa se esforçar ao máximo para que o aluno compreenda o que é aquele fenômeno histórico que ele está apresentando Agora com a tecnologia é muito diferente Você pode imediatamente mostrar para o seu aluno o interior das pirâmides do Egito É a maior empresa do mundo tecnológico que tinha que ter isso aqui Principalmente para os nossos alunos Agora o importante é investir no aluno também Porque você pega um professor trabalhando numa sala e deu um probleminha no micro Quem te ajuda? Ou às vezes um aluno de 12 anos que vem te ajudar O Colégio Renovação é um dos pioneiros com o projeto Aluno Tutor Google Esse projeto ele quer que o aluno ensine pelo menos três pessoas da escola Pelo menos três aplicativos Google Eu queria ser aluno tutor porque no futuro eu queria ser programador Eu adoro tecnologia, eu sempre quis programar E eu já fiz alguns cursos inclusive E é minha paixão a tecnologia E nós estamos oferecendo e já temos os alunos que são tutores Que estão no nono ano E a gente está falando que eles vão continuar fazendo trabalho aqui dentro do colégio no ensino médio E com isso a gente está vendo que a gente está fazendo com que eles permaneçam no colégio para o ano que vem E isso graças ao Google Eduqueixo Essa experiência está sendo incrível Ainda mais porque nós sempre fomos fãs da Google E poder ter a experiência de trabalhar, entre aspas Ajudando pessoas e conseguindo unir a turma, os professores É muito legal A gente percebe inclusive o quanto o próprio Google vai trazendo inovações E a nossa participação é importante Eu percebo quando eu tenho uma ferramenta que não está atendendo a minha necessidade A gente passa essa informação e a gente logo recebe um retorno disso Hoje eu vejo assim, a gente tem uma dificuldade A gente tem as pessoas lá na Nuvem Mestra E o Google tem o recurso Então ele é imediato A gente logo tem o caminho que a gente vai Ai não sei, editar foto, alguma coisa Então ele já vem Então eu acho que isso ajudou muito Por isso que eu acho que em 10 meses a gente cresceu muito rápido E aí Vamos lá.